E lá vem ele, Léo Pereira, bola com o corredor central, dá um tapinha, bora por dentro, a Léo Subateu, colocado, um golaço, é bola na rede, goooooool! Gol, laço do Grêmio, Léo Subateu, camisa 18, é fera, tá na banca do fofo, foi pra galera, há 43 minutos passados, neste segundo tempo, no jogo, um golaço de Léo Subateu, ele bate essa bola, perto ali do bico, na grande era, pelo setor de ponta esquerda, não manda no doco, Marcelo Loba, Léo Subateu, camisa 18, é fera, tá na banca do fofo, foi pra galera, ele balança, vai pra dançar, Léo Subateu, põe na rede, põe na rede, Léo Subateu, no placar da rádio, que na caneta tá escrito, o Grêmio Internacional, zero, Marcelo Loba, essa, só deu pra pegar depois que tava lá dentro, fode! Aço, aço, aço do time do Grêmio, bela jogada do Léo Pereira, que acabou de entrar, achou o Léo Subateu no bico da área pela esquerda, o camisa 18, só puxou pro meio, e chapou com muita força no ângulo esquerdo do Lomba, que pulou, mas não achou nada, Grêmio abre o placar no finalzinho da partida, agora 44 minutos e meio do segundo tempo, Grêmio 1, Internacional, zero, Doni! Que golaço, hein, Fred? Grêmio 1, Internacional, zero, Léo Subateu, aquele que era do Ceará, do Bozão, hein, Fred? É, e faltava isso, uma jogada individual, um chute, né, às vezes o Feirinha fazia jogada individual, mas não chutava, ele passava a responsabilidade, o Léo Subateu não, foi lá e chutou, pegou muito bem na bola, um golaço, e claro, vou fazer mais uma colocação aqui, até comentava com o Sininho ao fundo, é, é, tira a camisa na hora de comemorar o gol, poxa, na hora que vai pro patrocinador, tá sem torcida, tem que valorizar o time, né, e valorizar o patrocinador, o cara tira a camisa pra tomar um cartão amarelo, não adianta falar, cansar, muita gente já falou sobre isso, mas o cara tem que valorizar o clube que ele tá jogando, então, na dificuldade, na pandemia, pra ter patrocínio, o Grêmio tem, e o cara tira a camisa no momento que ele faz um golaço. Fala, garotinho, beleza? Estou vindo aqui apresentar pra você, fã da Rádio Crack Neto, a função, seja membro que muitos inscritos pediram pra nós, é isso mesmo, então agora você pode ser um membro do nosso canal, e ter conteúdos e funções exclusivas por aqui, garotinho. Temos alguns planos pra você, cada um com seus benefícios, entre neles, senos exclusivos, emojis de times no chat, enquetes exclusivas, planos de fundos exclusivos, palpites da equipe nos jogos, vídeos exclusivos dos bastidores, que é muito legal, grupo no WhatsApp com outros membros, e a rádio, e muito mais. Não perca essa oportunidade, garotinha e garotinha, procure o plano em que você mais se encaixa e vem com a gente. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma